Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Assembleia Legislativa dá início ao ciclo de debates sobre a gestão dos resíduos sólidos no Ceará Governo do Estado inaugura o Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação 175 municípios cearenses são certificados por instituir os planos municipais intersetoriais da primeira infância O alcance e o impacto dos ataques cibernéticos Especialistas comentam a influência da desinformação e da intervenção política externa É agora no Jornal Primeiro Expediente desta terça-feira, 29 de março de 2022 Um bom dia pra você A Assembleia Legislativa começou nesta segunda-feira um ciclo de debates para discutir a questão dos resíduos sólidos aqui no Ceará Serão 11 audiências públicas que acontecerão ao longo desse semestre em vários municípios do Estado Nesse primeiro encontro participaram representantes de consórcios públicos da região metropolitana de Fortaleza e outras regiões De acordo com o deputado Acrísio Sena, presidente da frente parlamentar pelos consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos da Assembleia O grande debate é a luta pela extinção de mais de 300 lixões e a gestão correta dos resíduos sólidos A grande questão fundamental é que a gente busque essa ação cooperativada, essa ação com os catadores de material reciclável A gente já pensa em alternativas como coleta seletiva, a gente possa pensar também em alternativas como logística reversa Enfim, um conjunto de debates que a gente inicia Nós vamos até a primeira quinzena de julho com as nossas audiências públicas dentro das macro-regiões do Estado do Ceará Uma das estratégias utilizadas para mudar essa realidade é a formação de consórcios para a gestão compartilhada de aterros sanitários A secretária de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria do Meio Ambiente acompanhou ao longo dos anos a criação dos primeiros grupos de consórcios Atualmente, 21 estão formados e ativos, envolvendo 172 municípios Temos um Estado com 184 municípios e a sua maioria são municípios pequenos, municípios com 20 mil habitantes Alguns que não chegam nem a 50, enfim Era necessário que a gente pensasse diferente, uma política diferente E foi exatamente quando nasceu esse planejamento da gestão integrada dos resíduos sólidos Ou seja, se pensar numa política onde não fosse consorciada somente a disposição final Mas toda a política, desde a geração até a disposição final Que é o que nós chamamos de aterro de rejeito, que vai ser um próximo passo da nossa política E o primeiro passo foi exatamente discutir com os municípios a importância desse compartilhamento da gestão Segundo dados atualizados da Secretaria do Meio Ambiente 15 municípios já conseguiram desativar ou estão em fase de extinção de lixões O presidente da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado Explica por que a ampliação desses consórcios é o caminho para acabar com os lixões Interpretando exatamente essa questão de que os consórcios públicos Não é que sejam melhor, mas o único caminho para solucionar o encerramento dos lixões Visando a questão municipal A GACI sempre esteve muito pronta para poder apoiar essa questão Para poder estar presente dentro do Estado do Ceará Parceiro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Fazendo uma interposição institucional junto aos órgãos governamentais Principalmente representando os superintendentes desses consórcios Para que nós possamos efetivamente elevar essa política pública definitivamente no nosso Estado E acabar com os mais de 300 lixões que nós temos E o governo do Estado inaugurou na manhã desta segunda-feira O Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação Para a aquisição e adequação do espaço Foram investidos mais de 42 milhões de reais O novo equipamento vai atender os professores da educação básica das redes estadual e municipais do Ceará O espaço oferece um conjunto de serviços de formação, qualificação e desenvolvimento Além de atividades voltadas ao bem-estar e ao autocuidado Essa formação que passa por desenvolvimento socioemocional Por a formação das suas áreas e que agrega valores Então é nesse espaço que nós vamos construir tudo isso E nós queremos que os profissionais que venham fazer essa formação aqui se encantem Sintam a vontade de voltar Sintam a vontade de estar aqui de novo com a leveza, a tranquilidade, a interação com os colegas O complexo de 52 mil metros quadrados será destinado ao incentivo à pesquisa Ao desenvolvimento de habilidades Bem como será um suporte na organização de rotinas de trabalho E na troca de experiências do exercício profissional Carmen Amélia é coordenadora escolar no município de Có E espera que o novo espaço traga bons resultados na formação dos professores do interior Nós esperávamos um espaço com essas características Até porque o professor merece esses momentos Principalmente de formação, mas também de lazer Para que ele possa também isolpilar Para que ele possa melhorar suas relações interpessoais Mas sobretudo o desenvolvimento da sua formação continuada O deputado Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Destacou que o novo equipamento faz parte de um conjunto de medidas Para melhorar ainda mais os índices da educação no Ceará Então é equipamento fundamental Principalmente para que haja essa formação continuada Dos educadores e de todos os profissionais em geral Que trabalham a melhor educação do país Que é a educação aqui do estado do Ceará A gente fica feliz e isso faz parte também De uma matéria que nós aprovamos na Assembleia Legislativa Que é o Ceará Educa Mais Então com a aprovação desse Ceará Educa Mais Dentro dos eixos existia a necessidade de um constante investimento Na formação continuada dos educadores Na cerimônia o governador Camilo Santana Se emocionou ao falar da avó professora de português E do avô professor universitário Segundo ele, para que o Ceará continue sendo o primeiro estado do país No ranking da educação É preciso investir na formação dos professores Isso é uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos professores Reconhecer o trabalho da educação Eu estava dizendo aqui na minha fala Que como nós somos a melhor educação do Brasil Nós queremos ter o melhor centro de formação do país Com toda a estrutura, com todas as condições Para apoiar e valorizar os nossos profissionais da educação do estado do Ceará O centro de formação terá ainda galeria de exposição Salas de aula, de eventos, de artes marciais De saúde vocal, de dança De atendimento psicossocial e de psicomotricidade Também terá laboratórios de inovação educacional e de informática Isolda Sela, vice-governadora e também professora Falou desta importante conquista para a educação do Ceará O espaço é maravilhoso para esporte, para lazer As ações voltadas para o apoio psicossocial De voz, que é uma coisa sempre importante para o professor E o outro, eu penso que é relacionado a uma expansão Dos interesses dos professores Eles têm ali sua tarefa imediata E eles têm muitas vezes desejos De conhecer áreas diferentes De se aprofundar E eu penso que eles devem encontrar aqui Essas oportunidades O governo do Ceará certificou 175 municípios cearenses Por terem concluído, aprovado e instituído Os planos municipais intersetoriais da primeira infância O quinto encontro estadual do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil no Ceará Contou com a presença de prefeitos e prefeitas dos municípios de todo o Estado A ação é executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos E pelo programa Mais Infância Ceará Idealizado pela primeira-dama do Estado O Nélia Santana Durante o encontro, houve uma premiação de reconhecimento do trabalho dos municípios Das 175 cidades premiadas, 142 receberam ouro Por já estarem com os planos municipais intersetoriais da primeira infância Aprovados, instituídos e com recursos definidos nos orçamentos públicos municipais 30 municípios que estão com planos concluídos e aprovados no Conselho Municipal Receberam prata E três receberam bronze por estarem com planos prontos Mas ainda aguardando validação de órgãos deliberativos Teve essa ponte inicial do governo do Estado Mobilizando, capacitando, fazendo todo o trabalho logo Mas eles, os municípios cearenses, conseguiram desenvolver esse plano Inclusive com orçamento para a execução das atividades Com isso, gente, é extraordinário Isso significa dizer que existe um planejamento das ações Para a primeira infância do nosso Estado Para mim é uma honra aqui hoje entregar esses títulos E para isso foi feito títulos de ouro, prata Para que a gente possa reconhecer o trabalho desses municípios Que foram pioneiros na execução Esses gestores que se dedicaram para que esse plano já estivesse aprovado E já em execução A secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos Socorro França Falou da parceria da Secretaria com os municípios cearenses Eu não conheço no Brasil uma política pública tão planejada Como é o Mais Infância do Estado do Ceará Quero cumprimentar todos aqueles que contribuíram com esse planejamento Que inseriram no seu plano de governo nos municípios Porque muitos deles já estão hoje, já são política de Estado De município que estão na lei orgânica E isso é muito importante Porque as pessoas passam, mas a política continua O prefeito de Palhano, um dos que esteve presente no evento Destacou a importância do programa Mais Infância para o município Onde temos aí adolescentes, jovens Precisando desse apoio, desse incentivo E essa parceria do Estado junto com o município Só vem engrandecer essa ajuda para nossas crianças e nossos jovens A prefeita de Apuiarés, Iris Maria, explica que apesar da cidade ser bem pequena Com pouco mais de 14 mil habitantes, já conta com Brinquedo Praça Para ela, o programa tem ajudado a cidade a crescer ainda mais Só é possível, na verdade, desenvolver a quantidade de ações A partir desse apoio que o governo do Estado dá para os municípios Inclusive Apuiarés, que é um município pequeno Que tem um orçamento muito reduzido Então, são ações que têm uma grande relevância, de fato E a gente tem aproveitado isso da melhor forma possível no município A partir, inclusive, dos equipamentos Das Brinquedo Praças, das Brinquedo Creche Além das ações, de fato, que vêm no bojo De todas as... do programa, né? Da primeira infância De todos os investimentos, na verdade, que é feito na primeira infância Veja a seguir No Brasil, as pessoas graduadas têm melhores salários E oportunidades de emprego que os demais trabalhadores O primeiro expediente volta em dois minutos Voltamos para mostrar aqui no telão Os números atualizados da Covid-19 Aqui no nosso estado do Ceará Olha só, de acordo com os dados do sistema IntegraSUS Foram registrados até agora 26.725 óbitos por causa da doença Nenhuma morte foi registrada pelo sistema Nas últimas 24 horas São até agora 1.240.113 casos confirmados no estado E 1.117.471 pessoas conseguiram vencer o coronavírus Já com relação às internações A taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 36,56% E nas enfermarias, 36,7% Já em Fortaleza, a taxa de ocupação nas UTIs está em 56,99% E nas enfermarias, 76,58% E agora a gente vai mudar de assunto Para falar que no Brasil As pessoas graduadas têm melhores salários E oportunidades de emprego que os demais trabalhadores Uma pesquisa revelou que quem não passou do ensino médio Enfrenta mais dificuldades na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho Um levantamento do Instituto Semesp Revela que para 82,2% dos egressos das universidades Houve melhora para encontrar uma colocação Após a conclusão de um curso de graduação Para a recrutadora Sami Pontes Ter nível superior é fator essencial para o crescimento profissional Hoje o nível superior não só eleva a questão do coeficiente de inteligência de cada um Mas ele com certeza eleva também a capacidade de raciocínio A rapidez do raciocínio A viabilidade dessa pessoa com o olhar mais crítico para o mercado de trabalho Então o que as empresas buscam é realmente isso Já a pesquisa nacional por amostra de domicílios do último trimestre Revelou que a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.489 O que representa uma queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior Enquanto isso, o estudo Semesp aponta ainda que o aumento salarial de um profissional com ensino superior Chega a alcançar um índice de mais de 180% em relação aos salários base E de até 255% para pós-graduados Para você hoje ser competitivo e se manter no mercado de trabalho Você precisa fazer um curso de graduação Hoje, na verdade, as empresas buscam isso Não só fazer um curso de graduação Mas também se qualificar dentro dessas áreas específicas Se aperfeiçoar, se mostrar interessado, proativo Mudou muito essa cultura em relação à questão do estágio Hoje as empresas realmente contratam o estagiário com uma possibilidade de efetivação Apesar das dificuldades, o presidente do IDT celebra a retomada econômica E ressalta o cenário otimista para as contratações A convicção que durante o ano, seja pela flexibilização dos decretos sanitários Seja pelo investimento em infraestrutura realizada pelo governo do Ceará Ou pelas políticas públicas de estima e de fomento Nós continuaremos com a curva positiva de retomada da economia cearense E de geração de oportunidade para todos os trabalhadores Para muitos profissionais, a pandemia do coronavírus Trouxe esse cenário de instabilidade Mas para a gestora de carreira e neurocientista Andréia Deis As projeções também são animadoras Estamos com 14,4 milhões de desempregados O maior índice desde 2012 Mas a expectativa pós-Covid é que você aumente a condição de certeza Que os empresários, as organizações Elas percebam, se sintam mais seguras O investimento aumentando O número de oportunidades no mercado cresce A Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipasse Está com inscrições abertas para o projeto Superação Podem participar do projeto jovens e adultos a partir dos 18 anos Que não tiveram oportunidades de concluir os estudos no período correto Vamos falar ao vivo agora com o repórter Renato Abreu Para saber mais detalhes do projeto Bom dia para você, Renato Bom dia, Una Bom dia a todos O projeto Superação, que funciona aqui na Assembleia desde 2007 Já está formando novas turmas desde ontem, segunda-feira Eu vou conversar aqui com duas coordenadoras do projeto Que é desenvolvido pela Universidade do Parlamento, a Unipasse Israelita Austregera está aqui com a gente Israelita, bom dia, tudo bem? Quantas turmas começam nessa nova fase do projeto Superação? A nova fase nós iniciaremos com dois turmas Dependendo da demanda, nós iremos abrindo turmas, certo? Porque esse programa foi feito para isso Para oportunizar as pessoas que não tiveram condições de terminarem na idade certa Nós contamos sempre com a parceria da Secretaria de Educação do Estado Porque nós temos que certificar através de uma escola Temos também o apoio do deputado Salmito Do doutor Robson Loureiro Da doutora Cristiane Leitão Da Sals, na pessoa do Luiz Edson Sempre apoiando e a Seduc fornecendo a parte humana e material Os professores são cedidos pela Seduc Jovens a partir de 18 anos já podem buscar as suas inscrições Para a conclusão do ensino médio, é isso? Com certeza, com a duração de 18 meses Terminado, eles recebem o certificado e podem seguir na vida Recuperando esse tempo perdido Isso é muito importante, não é, Israel? Ave Maria, para a autoestima, acima de tudo, né? Porque as pessoas acham que é tarde para estudar E estudar nunca é tarde, certo? Quem já não tem o que aprender mais É melhor jogar em cima, né? Porque a gente tem que... Não tem tempo de aprender A gente aprende todo dia Obrigado, Israelita Eu estou aqui também com a Cláudia Crisóstomo As pessoas interessadas em buscar as inscrições Podem utilizar o telefone 3277-2683 3-3-2-7-7-26-8-3 Jovens e adultos a partir de 18 anos Que documentos precisam ser apresentados, Cláudia? Bom dia Bom dia, bom dia a todos A documentação necessária é uma pasta escolar Duas fotos 3x4 Cópias da certidão de nascimento De casamento Ou casamento, né? RG, CPF, comprovante de residência A partir de 18 anos A comunidade pode procurar a gente Trazer a documentação E fazer a sua matrícula Na coordenação do projeto Superação Fica aqui no edifício anexo? Aqui no edifício anexo, no primeiro andar Então, trazendo esses documentos Já ingressa nas turmas que estão sendo formadas? Sim Trazendo a documentação toda correta Já faz a matrícula E fica esperando a data de início das aulas Já tem previsão? Ainda não temos previsão Porque estamos lotando os professores Mas temos... Aí depois a gente liga E diz o dia que começa Avisa todos os alunos Obrigado, Cláudia Israelita Desde 2007 o projeto Já muitas turmas formadas? Já Os funcionários aqui da casa Foram formados, né? Nós iniciamos com o ensino fundamental E depois o médio Hoje nós estamos só com o médio Porque o pessoal da casa já formou quase tudo Aí com a parceria Com a Seduq Nós abrimos e estendemos a comunidade em geral Certo? Então, se você quiser concluir Seu instituto concluir estudando mesmo Porque nós tivemos muitos alunos Que progrediram no seu trabalho Que passaram em universidades Que hoje estão fazendo a pós-graduação Então, porque é estudando mesmo Certo? Obrigado, Israelita Obrigado, Cláudia Está aí uma ótima oportunidade Projeto de superação Com matrículas abertas Aqui na Unipass Parceria com a Secretaria de Educação do Estado Voltamos ao estúdio, Ona Muito obrigada, Renato Pelas suas informações E veja no próximo bloco Você conhece o aluguel flexível Esse conceito tem atraído Tanto quem precisa alugar Como também investidores E os especialistas avaliam a guerra cibernética O primeiro expediente volta daqui a pouco Você conhece o tipo de aluguel flexível Por meio da locação online O cliente escolhe onde, quando e por quanto tempo Vai ficar em apartamentos compactos Que aliam tecnologia e redução de custos O conceito tem atraído tanto quem precisa alugar Como também investidores Por conta do trabalho como fotógrafa E criadora de conteúdo na internet A publicitária Beatriz Macedo Sempre está viajando para vários estados Todo mês, por exemplo, ela vai para São Paulo E por conta dessa frequência Resolveu alugar um imóvel na cidade Um só não Vários Um de cada vez E de uma maneira diferente Todo mês eu estou lá E sempre escolhendo novos bairros Já fico em vários lugares Todos são muito bem localizados E é super simples, né? Para reservar desde o início Você entra lá no site Reserva tudo pelo aplicativo Ou no WhatsApp, né? Que eles estão lá 24 horas ajudando Te orientando também O apartamento é incrível Tudo arrumadinho Confortável Bem decorado Então, assim, é uma forma de você garantir Que independente do bairro que você escolher Você vai encontrar um apartamento No padrão de qualidade deles Através de uma startup de locação online A Beatriz escolhe onde, quando e por quanto tempo vai ficar Diferente do tipo de hospedagem tradicional Em hotéis e pousadas A chamada hospedagem flexível Consiste na contratação de um imóvel residencial Por dias, semanas ou meses Algo parecido com o que já é praticado No mercado imobiliário Com o aluguel de flats Mas que agora alia a redução de custos E a flexibilidade das plataformas digitais Locação flexível é uma forma de locação Em que as pessoas podem escolher Por quanto tempo elas quiserem ficar no apartamento De uma forma simples e descomplicada As principais vantagens é que você pode utilizar Tanto como uma alternativa à hotelaria tradicional Então você pode utilizar por um ou dois dias Ficando em um apartamento, em um prédio residencial Que você pode ter mais privacidade Um melhor custo-benefício E também, caso você esteja numa transição Que você precisa ficar por dois meses Ou três meses em uma cidade Você também tem um acesso descomplicado A um apartamento de uma maneira muito mais fácil E simples do que uma locação tradicional Outra vantagem desse tipo de locação é o preço O custo-benefício da hospedagem flexível Favorece tanto o locatário como o proprietário do imóvel As vantagens seriam Compartilhar com pessoas diferentes Ou da própria família Um apartamento ou um quarto Segundo, o custo-benefício É tão importante quanto é o que a gente sempre procura hoje A questão do preço, né? Desde que haja qualidade Reduzir os custos A comodidade como se fosse sua casa Você tem que imaginar A gente sempre imagina assim Ah, estou em casa, né? Me casa, sou casa, né? Que se fala os espanhóis Outra parte também que a gente pode entender São tarifas muito mais baratas que hotéis Essas novas formas de alugar Também tem atraído muitos investidores Aqui em Fortaleza, por exemplo Vários empreendimentos com apartamentos como esse Que variam de 30 a 50 metros quadrados Estão sendo construídos em vários bairros da cidade Os imóveis já vêm mobiliados, decorados E com tecnologia integrada São fechaduras eletrônicas Interruptores que funcionam com Wi-Fi E portaria inteligente Com acesso via aplicativo Que reduzem em até 40% o custo de condomínio Aqui no J Smart Vicente Leite, por exemplo Um custo de condomínio, né? Tá na faixa de 350 reais Enquanto um flat hoje, de unidades até menores Chegou a custar mais de mil reais por condomínio Então a gente tem uma bagagem tecnológica muito grande Desses apartamentos Como fechaduras eletrônicas Como as próprias lavanderias no prédio Com a integração com aplicativos de delivery Como a integração com interruptores inteligentes Que fazem automação do apartamento Então essa bagagem tecnológica aliada ao processo De check-in e check-out totalmente por aplicativo Faz com que a gente tenha um custo operacional Desses apartamentos bem mais barato Do que um flat ou mesmo um hotel A guerra entre a Ucrânia e a Rússia Chama atenção para além dos conflitos armados Os ataques cibernéticos Influenciam com a desinformação E a intervenção política externa Especialistas comentam os impactos Deste aspecto do conflito Além dos ataques armados Que atingem a Ucrânia por meio do exército russo Outra modalidade que vem sendo aplicada nesta guerra É o uso de ciberataques Antes mesmo da guerra eclodir Ambos os países acusaram um ao outro De usar hackers para minar as gestões O professor de Direito Internacional Marcelo Uchoa Explica os danos que estes ataques Trazem para a sociedade em geral Isso pode ser um ataque às instalações elétricas Um ataque às instalações de petróleo Um ataque às instalações de segurança Ou um ataque às instalações hospitalárias Então assim, o ataque cibernético em si Ele pode causar danos inimagináveis Porque ele pode passar e muito Das estratégias de defesa de um país Para se converter em algo que realmente Amplie e aprofunde uma situação de dor aos civis A professora em Direito Constitucional Da Universidade de Fortaleza, Gina Pompeu Destaca que as repercussões mundiais desta guerra Já estão sendo enormes As repercussões serão enormes As repercussões já têm sido intensas Vocês já sabem que mais de 2 milhões de pessoas Se encontram na situação de imigração De refugiados Essas pessoas, como refugiados São da competência internacional De providenciarmos dignidade ainda Para elas, quando elas entram nos países Por meio de quê? Da destinação orçamentária Por meio de prover pelo menos um mínimo capaz De gerar alguma esperança de vida É uma responsabilidade coletiva Já o especialista em segurança digital Fernando Gomes Afirma que esta guerra digital Ocorre por meio das fake news É a famosa cortina de fumaça O que tem que acontecer? O que tem que ser feita a estratégia? Tem que estrategicamente Bolar fake news E colocar determinadas áreas da população Uma contra a outra Vamos denominar assim Começa hoje na Federação das Indústrias Do Estado do Ceará A FIEC O seminário Rota Ceará Vanguardas O evento vai abordar Oportunidades dos setores De energias verdes Saúde E também do agronegócio A gente volta a falar ao vivo Com o repórter Renato Abreu Que está com o idealizador Do projeto Rota Ceará Renato, qual o objetivo Desse seminário E quais são os destaques O público-alvo Desse evento É com você Olha, Ona Bom dia mais uma vez O projeto Rota Ceará Vanguardas Começa daqui a pouco Às 14 horas E vai até o próximo dia 31 É um evento gratuito E eu vou conversar Com o Ricardo Dreyer Que é o idealizador Desse projeto Rota Ceará Esse projeto Tem qual objetivo, Ricardo? E é voltado Para que segmento da sociedade? Bom dia Bom dia, Renato Bom, o projeto Rota Ceará Ele tem o propósito De trazer as oportunidades Que os hubs Tanto do hidrogênio verde Da saúde E do agronegócio Estão gerando para o Ceará Então a gente quer mostrar Quais são as oportunidades Quais são as empresas Que vão ser geradas O que isso vai impactar De forma positiva O nosso PIB E como o empresário Ou aquela pessoa Que tem interesse De investir nesses três hubs Pode se beneficiar Para poder fazer negócio No futuro E assim movimentar A economia do nosso estado Energia verde Saúde Agronegócio O evento vai descortinar Essas oportunidades Inclusive de como Empresários do Ceará Podem aproveitar Estes eventos Exatamente A ideia é que a gente Possa debater Fomentar Em cima desses extremos Que são tão importantes Que vão trazer investimentos De mais de 2,6 bilhões De dólares Aqui para o nosso estado E a ideia é que a gente Possa propor Para que o empresário Para que o empreendedor Possa gerar negócio A partir da vinda Desses novos equipamentos O público É voltado para empreendedores Ligado à FIEC? Não, não somente à FIEC Mas toda a cadeia produtiva Do Ceará São pesquisadores Empresários Empreendedores Pessoas que realmente Têm interesse Em inovar E trazer tecnologia Para os seus negócios De que forma Realmente isso pode gerar Um impacto Gerando empregos E fomentando a economia Do estado Até quinta-feira Toda tarde? Até quinta-feira Começando às 2 horas Até às 18h30 No auditório José Flávio da FIEC Está toda a sociedade Convidada Gratuito? Gratuitamente Obrigado, Ricardo Pelas informações Está aí uma ótima oportunidade Rota Ceará Vanguardas Debatendo Energia verde O roubo Da energia Aqui do Ceará Saúde E também agronegócio Obrigado, Ricardo Dreia Aqui com a gente No primeiro expediente Ona É com você Mais uma vez, Renato Muito obrigada Pelas suas informações E realmente É uma ótima oportunidade Mesmo E o primeiro expediente Vai ficando por aqui Mais notícias No jornal Assembleia Às 10h para as 7h da noite Uma ótima terça-feira Para você E um bom dia E um bom dia